Andressa Suíta em Santa Catarina revela que não tomou banho por causa do frio, gente. Alguém mais aí? É isso aí, meus amores. A modelo já está em Santa Catarina trabalhando e pensa no frio. Vejam agora os detalhes, mas antes deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós e ajuda a fortalecer o nosso trabalho. Tô sempre aqui trazendo as notícias quentinhas do mês sertanejo, com todo carinho e sem enrolação pra vocês. Então bora lá! Bom dia, com o céu ainda escuro. E já vamos começar a trabalhar. Bom dia, equipe! Bom dia! É você! Bom dia! Eu falei que se encoda, eu devia estar aqui. Oi, se eu tô maquiada. Já tô pronta. O que tá acontecendo? No caso, eu não tomei banho ontem. O chuveiro não esquentou, amigo. Não pode deixar que a gente chegou com fogo. Por favor! Resenha continua do chuveiro que não esquenta ontem. Lembrando, gente, que eu tomei banho ontem antes de sair de casa, tá? Só vendi o banho de dormir. Porque o chuveiro não esquentava. Pronto, falei. Vocês também não tomaram banho? Ninguém dormiu com ninguém? O que tem que vender o banho? Né? Né, linda? Você vendeu o banho também? Para de graça. Aqui tá cheiroso. Não, hoje, né? Acabei de tomar banho. Tive que ir pro banheiro do Rodrigo. Na minha peruca. Pabllo fazendo a prova da minha peruca. Chanel. E essa garrafa de café? Você não queria acordar? Agora eu aceito. 10 litros. 10 litros de café, ó. Eu já vou levar pra casa essa daqui, viu? Essa é boa. Eu já vou levar pra casa. Eu já vou levar pra casa.